Outra vantagem, outra coisa, não é nem vantagem, não tô falando de vantagens não, tá? Tô falando de um pouco da minha experiência nessa jornada, é que você escolhe os seus horários de trabalho, né? Por exemplo, nesse exato momento eu tô com minha filha aqui, tendo que pedir pra ela ir brincar com o cachorrinho lá fora, senão o negócio pega fogo aqui, pra gente não perder o foco, e essas coisas às vezes acabam perdendo o foco. Mas, é uma outra vantagem que você tem quando empreende, é você criar o seu próprio negócio aí, é poder você escolher os seus próprios horários de trabalho, e você combinar isso a sua vida pessoal, a sua vida familiar, isso combinado também a sua vida profissional, mesmo que você às vezes vai ter que trabalhar muito. Eu considero que mesmo sendo um trabalho mais simplificado, eu ainda trabalho muito, mas chega um momento que eu não sei mais quanto que eu tô trabalhando, quanto que eu tô me divertindo, quanto que eu tô fazendo a minha paixão, então tudo isso consegue estar alocado na minha vida aí, tá? Mas, isso é algo que você deve, que deve ser feito com muito cuidado também, tá bom? O fato de você não ter um horário pra cumprir, pode te deixar meio tentado pra fazer muitas outras tarefas, e deixar de lado o que realmente precisa ser feito. Então, tenha um pouco de cuidado com isso aí, tá? Porque, na verdade, eu recomendo que você aproveite essa flexibilidade de uma forma inteligente, ou seja, você aprendendo a administrar muito bem o seu tempo e priorizar as atividades de acordo com seus objetivos, né? Não adianta você ficar priorizando só as atividades que vão beneficiar simplesmente a você. É o que nem nesse caso, minha filha tá aqui, é o amor da minha vida, é tudo pra mim. Mas, isso precisa, a gente tem um projeto aqui que precisa, eu tenho um objetivo com isso aqui, e isso precisa ser priorizado nesse momento. Então, priorize isso pra que você tenha vantagens relevantes em cima do decorrer da sua jornada, ok? Então, outra coisa bacana que eu percebi foi que, assim, você mesmo escolhe onde você vai trabalhar. Quando você empreende, especialmente se você decidir trabalhar com as batatas, você poderá, então, trabalhar aí em qualquer lugar do mundo. A batata é massa, tá bom? Tem batata espalhada, galera, no mundo inteiro. Qualquer lugar que você for é perfeito pra você trabalhar com batata. Batata e internet são quase que a mesma coisa. Por quê? Porque você consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo que você for. Qualquer lugar do planeta onde você decidir estar, você consegue encontrar batata. Tem safra o ano inteiro, mercadinho, mercearia, verdurão, qualquer lugar você consegue encontrar o produto. Então, isso fica fácil de você estar trabalhando aí em qualquer lugar. É uma vantagem de você escolher onde você quer trabalhar. Ah, não vou abrir mão da batataria aqui porque eu preciso mudar. Cara, lá provavelmente tem batata também que você consegue ter facilidade, tá bom?